A Unicamp realizou seu primeiro workshop do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo os seres humanos. O evento foi uma iniciativa do Comitê de Ética da Universidade vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa. Este evento busca trazer a discussão mais atual no que concerne a ética em pesquisa. Essa é uma discussão mundial, bastante séria, porque os objetivos da pesquisa não podem ultrapassar a medida da ética. Então, essa conceituação a Unicamp está discutindo e, de certa forma, sai na frente, frente às demais instituições, porque essa discussão realmente vai ser bastante ampla. O Comitê de Ética em Pesquisa da Unicamp está ligado à Pró-Reitoria de Pesquisa e ele avalia todos os projetos de pesquisa que envolvem seres humanos, de forma direta ou indireta. Ou seja, um simples questionário também deverá passar por apreciação ética no Comitê. A partir do ano que vem, vai ser aprovada a resolução específica para a área de Ciências Sociais e Humanas. Por quê? Porque a antiga resolução, a 466, tem algumas vertentes para a área da saúde, o que dificulta a avaliação na área de Ciências Sociais e Humanas. Com isso, a partir do ano que vem, vai entrar em vigor essa nova resolução específica para a área de Ciências Sociais e Humanas. Diante desse fato, num primeiro momento, o Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos da Unicamp, ele vai trabalhar com um subcomitê na área de Ciências Sociais e Humanas, que vão fazer apreciação dos projetos de pesquisa relacionados a essa área. Durante o workshop, que teve como objetivo discutir e divulgar aspectos e perspectivas sobre a ética em pesquisa envolvendo seres humanos, foram realizadas palestras com especialistas, apresentações de estudos de caso, discussões e elaboração de propostas. O Comitê de Ética tem uma importância muito grande na defesa dos direitos de quem participa nas pesquisas, que na maioria dos casos de novos medicamentos, são pesquisas com pessoas doentes, e que muitas vezes entram na pesquisa numa situação quase desesperada. Então, por causa disso, existe essa estrutura de comitês de ética, que é a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, que coordena eles todos, para defender exatamente os direitos de quem participa nessas pesquisas. O principal direito é o direito a receber o medicamento depois que o estudo acaba. Porque, repare, se uma pessoa doente, por exemplo, com câncer, entra num estudo e melhora, não teria lógica, depois que o estudo acaba, nós tirarmos o medicamento dela. É necessário que ela continue recebendo esse medicamento, mesmo depois que o estudo acaba, a critério médico, naturalmente. Mas, esse direito precisa ser garantido. A pessoa precisa ter segurança de que vai continuar recebendo medicamento posteriormente ao fim do estudo. E, exatamente por causa desse e de outros direitos, é que esse conjunto de estruturas da CONEP, dos Comitês de Ética em Pesquisa, existem e trabalham para defender os direitos de quem está nas pesquisas. A pesquisa científica do Brasil hoje tem um papel muito importante para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento de novas tecnologias e, na área de saúde, especialmente, tem um papel importante no futuro da melhoria das condições de saúde da população. A universidade tem, nesse contexto, um papel muito importante. Preservar a ética nas pesquisas científicas é uma responsabilidade de cada pesquisador, mas a universidade, como força propulsora dessas pesquisas, tem um papel decisivo também. A universidade atua em várias formas, mas creio que, fundamentalmente, o papel da universidade e seus pesquisadores, seus professores, é servir como exemplo, como um farol a iluminar, a mostrar como deve ser uma pesquisa científica, como ela deve ser conduzida de forma ética. E forma ética em pesquisa científica significa, fundamentalmente, garantir que os participantes de uma pesquisa tenham garantido, de forma absoluta, a sua segurança e os seus direitos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto